Enfim chegou Com tanto encanto e simpatia O rei da sorte e da alegria Derramando amor e poesia Nasceu hoje um ato de beleza De luz, anjo, realeza Bem-vindo seja o Deus menino Majestuoso ser divino Nasceu de um ato de beleza De luz, anjo, realeza Bem-vindo seja o Deus menino Majestuoso ser divino Esse é o teu nome de batismo Onipotente e genuíno Bendito seja o nosso Deus Bendito seja o nosso Deus O Deus menino Esse é o teu nome de batismo Onipotente e genuíno Bendito seja o nosso Deus O Deus menino Enfim chegou Com tanto encanto e simpatia O rei da sorte e da alegria O rei da sorte e da alegria Derramando amor e poesia Nasceu de luz, anjo, realeza Nasceu de um ato de beleza Nasceu de um ato de beleza De luz, anjo, realeza Bem-vindo seja o Deus menino Majestuoso ser divino Esse é o teu nome de batismo Onipotente e genuíno Bendito seja o nosso Deus 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 E no... E no...